95% das pessoas desistem de fazer vidro de piscina e eu vou te falar o porquê agora. Há 7 anos atrás, eu divulguei essa imagem. Nessa imagem a gente vê que é uma peça dimensionada para um vão específico de uma cliente minha. São 32 milímetros que foram aplicadas justamente para aquele vão. Até hoje eu tenho demandas que vêm a partir desse vidro que eu divulguei essa imagem, sendo que esse vidro não é para todos os vãos. Vamos lá, para cada vão específico você tem que fazer um cálculo preciso. Por que isso? Imagina a piscina. Quando uma pessoa pula na piscina ou faz um movimento mais brusco, toda a estrutura movimenta. E como essa estrutura movimenta, esse vidro que consta nessa estrutura tem que movimentar de forma igual. Por quê? No cálculo de espessura eu coloco para menos. Esse vidro vai movimentar mais do que a estrutura, gerando pontos de rompimentos. Então, se eu hiperdimensionar, o que acontece? A mesma coisa. Se a estrutura está movimentando e a peça de vidro não, ela nesse movimento, a peça mais dura vai criar possíveis pontos de fissura. Então, o cálculo de vidro, ele é extremamente preciso. É justamente para aquele vão, para aquela estrutura, aquelas determinadas condições que o cálculo é feito. Se você tem a sua estrutura com 25 MPa, 30 MPa, o vidro vai ter que fazer essa transição para acompanhar esse movimento. Muita gente me pergunta, Márcio, por que colocar um material tão nobre quanto o inox 304 para estruturar esse vidro? A minha maior demanda, já superou 50%, é de refazer serviços mal feitos ou mal executados, mal dimensionados nesse segmento. Ele cresceu muito, esse segmento. Fica algo maravilhoso, dá um up gigante na sua piscina, uma estrutura de vidro. Uma coisa que você nunca deve abrir mão é um bom projeto estrutural. Isso é imprescindível em qualquer obra de piscina. Não se arrisque, procure um profissional da área que saiba fazer realmente esse cálculo e dimensionar precisamente para o seu vão. Recentemente, chegou uma demanda de uma seguradora lá de São Paulo, me passando uma peça que teve a flambagem dele próximo de 19 centímetros. Algo absurdo. O que causou? Delaminação na peça e todas as peças vão ser trocadas. Mas, juntamente com o Requadro. Custo muito elevado, que não deveria ter acontecido. O conteúdo ficou interessante? Curtiu o vídeo? Dá o joinha, se inscreva no canal. Forte abraço e até a próxima.